Cavalo de pau ao vivo E aí galera, brincar de amar é bom É bom demais Vai brilhar um crêmio Quem cantar mais alto Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só vocês eu quero ouvir Só vocês eu quero ouvir Eu mesmo sei porquê Eu mesmo sei porquê Tudo eu faço pra me controlar Vou, vou E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra onde? 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 Eu sinto por você Eu sinto por você De onde vem tanto querer Esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra onde? Pra onde? Pra quem, galera? Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Como é bom? É bom demais Brincar de amar Principalmente se for com a pessoa amada Juntinho bomba Cavalo de pau Ao vivo Vem, go Go, go Fui!